Começando aqui mais um vídeo para o nosso canal, meus amigos Desta vez eu vou mostrar para vocês aqui Poço Violeto, conhecido Poço Violeto Aqui, município de Cristinho Castro, Fiauí Conheça aqui essas belezas aqui, ó Essas duas belezas naturais Esse poço aqui, galera, foi perfurado no intuito de achar petróleo Mas aí, o que aconteceu? Jorrou foi água E aqui não, para vocês verem, que aqui não é através de bomba É a força da natureza Ele jorra a força da natureza Não existe bomba para essa água jorrar nessa altura Tudo é natural E a água, é engraçado que a água deles, um é bem quentinha E o outro é fria a água Uma piscina aqui, ó E a piscina também, a piscina aqui, ó Se você entrar nessa piscina aqui Você vai sentir a pintura da água A água é quente Quente, quente Aí você entra e o seu corpo vai acostumando com a pintura da água E você pode banhar à vontade Esse poço aqui Acho que foi cavado em 1976 Tem muitos anos E a jorrando direto Dia e noite Segundo proprietário Esse poço Esses dois poços Foram cavados em 1976 Olha só Não é coisa linda Se vê Coisa de Deus A natureza Coisa de Deus É muito lindo Então galera Esse aqui é o poço Violeto E aqui tem um restaurante Se vocês quiserem vir Conhecer É aqui Município do Cristinho Castro Aqui tem um restaurante Pousada Restaurante aqui Pra vocês Trabolear Uma galinha caipira De peixe O que vocês Preferirem Pra vocês Se quiser conhecer mais A história desse poço É só vocês virem aqui Conhecer Nossos amigos Estamos aqui Nosso amigo Josué Que é o proprietário aqui do poço Ele vai dizer pra nós aqui Que ano foi cavado esse poço Que ano foi Cavado esse poço Foi em 1973 Pela companhia CPRM Companhia de Pesquisa e Recursos Minerais Mas cavado esse poço aqui Foi pra Pesquisa de Petróleo Ah Um tem mil metros E o outro 780 metros De profundidade De profundidade Procurando petróleo Mas achou foi água Água Aí ficou o primeiro poço do Brasil O poço Violeto Rapaz É coisa de Deus É famosa Ali não tem bomba não Pra puxar não Não tem nada É só força da natureza Só força da natureza Rapaz Que ano japonês Vem de toda a parte do mundo Conhecer Pois é Obrigado pela informação Deus abençoa viu É isso aí meus amigos Se vocês quiserem conhecer mais Um pouco Do poço Violeto É só vocês virem aqui É Cristino Castro 30 quilômetros Aí você vem E vem conhecer o poço Pessoalmente Pois é Essa é a história verdadeira Do poço Violeto Aqui de Município de Cristino Castro Piauí Ficando todos com Deus Que Deus abençoe E até o próximo vídeo Um abraço a todos Tchau 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 Tchau